Qual que é a função do Beral? A primeira função do Beral é amenizar, então, a incidência solar nas paredes e nas esquadrias, nas janelas, nos vidros da tua casa. Assim, ele vai minimizar o ganho de calor do ambiente. Então, esse sol que você tá vendo aqui, se for num inverno, é uma delicinha, se for num verão, é um desesperinho, ele vai amenizar esse sol aqui. Ele vai, como segunda função, diminuir o contato da água da chuva com as paredes e esquadrias, no sentido dessa água não entrar na casa, entendeu? Não vai passar pela fresta da janela. Então, quando você não tem Beral, ó, presta atenção, se você não tem Beral, imagina que era uma obra moderna, sem Beral, não leve em conta usar só vidro temperado na tua esquadria, porque o vidro temperado é cheio de fresta. Você me taca lá ele numa fachada sem Beral, a água vai bater nele e, dependendo do lado da chuva, vai entrar água na tua casa na chuva. E é totalmente fora da função de uma casa, né? E a última função do Beral é proteger essas superfícies externas de forma a deixar mais durável, principalmente a pintura. A pintura da parede, que é meio que inerente a todas as casas, também a pintura de algumas esquadrias, quando a gente fala de esquadria que precisa ser pintada, como de madeira ou ferro. Claro que esquadria de alumínio, de PVC, não entra nisso, mas elas também sofrem com as intempéries. Se bater chuva e sol há muito tempo, ela vai desbotar mais rápido, enfim, desgastar mais rápido. Tchau, tchau. Tchau.